Fala, galera linda do meu coração! Pra quem não me conhece, meu nome é Carol Brasolini, deixei isso daqui. Então já pode... Então já pode... Gente, eu esqueci. Amiga, eu sono, gente. Gente, sério, é uma e meia da minha vida. Vamos lá, de novo. Já tá loucona de sono. Pra quem não me conhece, meu nome é Carol Brasolini, deixem isso daqui. Então já pode seguir lá, já pode deixar o like, o comentário, que eu tô sempre assinando os comentários de vocês. Gente, real, que é sono isso. Seguinte, vou começar desde o início. Sobrevivemos, exatamente. Neste momento, cadê meu celular? São 1h41 da manhã. Eu e Julie ficamos aqui, tagarelando, conversando, batendo papo. As meninas já foram dormir, tem umas 2 horas, 3 horas. A Morgana dorme 10 horas. Então, a Morgana nesse momento está quase acordando. E aí, estou aqui no meu último dia. Com o Joel e o velhinho. Não quero mais. Eu não queria, gente, sério. Comenta pra ela voltar logo. Eu volto. É só você fazer assim. Gente, nós temos muito. Eu comecei a gravar um vídeo tipo assim. Por quê? Deixa eu explicar pra vocês. Olha o que eu trouxe pra Belo Horizonte. Isso aqui é maquiagem artística pra fazer aquelas tripofobias, queimaduras e várias coisas assim. Eu ia trollar a Julie. Aí Deus disse, filho, pare. Filho, pare. Eu ia trollar a Julie pra ela acordar com isso. Só que eu fiquei com medo, porque a Julie não tem o sono tão pesado assim. Eu não ia conseguir fazer na ela sem ela acordar. Então, o que eu pensei? Estava aqui conversandinho e tal. Eu falei, nossa, eu trouxe o negócio. Eu comprei só pra trazer pra BH e acabei nem usando. E aí, a gente teve a seguinte ideia. Por que não trollar as meninas me usando como se estivesse me trollando, mas trollando as meninas? Deu pra entender? Basicamente é isso. Ela vai fazer em mim, eu vou fingir que eu fiquei muito pistola ou tipo a minha reação. E aí, vamos trollar elas. Mas é como se ela tivesse me trollando. A gente vai trollar ela como se ela tivesse realmente com o negócio. E as meninas não vão entender nada. E a gente vai assustar as meninas com essa tripofobia. E é isso, a gente vai acordar elas. Amanhã de manhã a gente tem voo às 8 da manhã. Eu quero muito ver a reação da Morgana e da Amanda, que elas vão ficar muito boas de acordar elas. Exatamente, mas elas não vão entender nada. E realmente o negócio fica tenso assim. Então enfim, vamos parar de enrolação, vamos fazer essa maquiagem artística. Eu tô ficando boa nesse negócio já. Eu fiz em mim também. Deu certo. Num outro vídeo. Deu, deu mais ou menos. Mas agora eu comprei o certo, esse é melhor. E eu vou fazer em ti. E aí... Que a gente ama, que a gente adora. Então, ó, estamos aqui com a pelinha. Essa é a cena de crime. Essa é a cena de crime. E tem até um sanguinho, tem um negocinho, mas acho que não vai ser necessário. Acho que vai ser só. E eu pensei em fazer no cantinho assim do rosto, que eu acho que vai ser mais assustador ainda, né? Já que se fosse eu te trolando, eu ia fazer na mão. Mas já que tu sabe... É, vamos fazer aqui. Fazendo rostinho, nesse rostinho lindo. Ai, que agonia. Que direi. Eu tô muito nervoso disso. Eu também. Obviamente, existe uma expectativa e uma realidade. Ela explicando eu. Confio no seu potencial, mas não esqueça que você é limitado. Exatamente. Eu sou limitadíssima pra isso. Ai, que nervoso, mano. Ai, meu Deus. Vou pegar menos, amiga. Vai, que nervoso disso, juro. Já tá dando errado, já começou errado. Nossa, gente, então, tá muito real. Isso aqui tá ficando igualzinha na minha pele. É a corzinha da minha pele, como vocês podem estar vendo. Não, eu tô achando muito cara. Será que não tinha cor, amiga? Ah, amiga, daí é outra história, né? Que eu comprei no Mercado Livre. Tô passando uma água. E não, o dia que me ensinou que tinha que passar uma água. Pra ficar mais perto da pele, assim. Não, é porque tá realmente igualzinha quando a minha pele... Cada vez que eu olho, eu se aproximo mais. Ai, amiga. Será que essas horas da manhã eu vou ter que desistir desse vídeo? Um dia nesse canal eu sou patricinha, no outro eu sou grávida, no outro eu coloco uma massa na minha cara. Todo dia uma experiência nova. É nossa sorte que elas vão estar dormindo. Porque se elas tivessem acordadas, é igual a gente, tá? É, assim... Elas que iam trovar a gente, no caso. Não tá bom, tá? Mas... Mas tá bom. Agora eu vou fazer a tripofobia, né? Que é as bolinhas. Tá machucando? Nossa, como é que as pessoas fazem tão real? E o meu tá tão ruim. Galera, esse foi o vídeo que eu quero mais gostar desse vídeo. Se inscreve no canal, deixa like. Ô, mano, na boa, amiga. Sério, eu te odeio. Por que você não leu o negócio que tinha cor, velho? Eu comprei no Mercado Livre. No Mercado Livre não tinha cor. Olha, não tem, não tem, ó... Olha o negócio, é branco. Não tem, ó. Amiga, tinha que ser você, no caso, né? E mesmo assim não ia dar, porque não é branca, é rosa. Eu tendo a mente pensante, brilhante, que sou. Estamos em botar um bronzer, né? Uma coisa mais bonzadinha. Pra ver se melhora a cor branca da massa errada que Carol comprou. Não vai adiantar. Deu diferença? Ah, deu um pouco. Vocês sentem agonia vendo isso? Oh, my God. Ó, agora a gente tá colocando também a tintinha preta. Preta e vermelha, pra dar aquele aspecto bem... Mano, é muito isso. Tipo, a pele fica com sangue e umas aglomerações, sabe? E o pó realmente ajudou muito. Aqui ficou muito mais pele. É, eu acho que agora tá melhorando. Gente, modéstia à parte, eu tô achando muito bom. Olha isso, eu tô com agonia real. Olha de lado, ficou com tipo uns pedaços assim da pele saindo fora. Nossa senhora, acho que as acessões tá meio que legal. Ou elas vão acreditar muito, ou elas não vão acreditar em nada. É, exatamente. Mas tipo assim, perto do que tava, tá absurdamente melhor. Tá tipo meio larva, assim, sabe? Então, vamos lá. Galera, já estamos aqui em cima. Ai, eu tô com agonia. Eu vou entrar no quarto. O quarto tá escuro, eu durmo com as meninas. Então, tudo bem, eu entro no quarto, se elas perceberem que eu entrei. Vou colocar a câmera no cantinho da mesa. E aí, eu vou chamar elas, dizendo que a gente precisa ir pro hospital, porque a Julie está assim. Então, bora, 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 bora. Antes de tudo, já deixa o seu like, comenta os vídeos que vocês querem que a gente grave. Não se inscreve, deixa o canal. Mano, amigas, a gente precisa ir pro hospital, olha isso. Olha, a gente precisa ir pro hospital, a gente precisa levar de novo hospital. Olha isso, mano. Olha o que aconteceu com a gente. Ai, gente, eu até coninho, eu não consigo ver essas coisas não, véi. O que? Olha isso. Eu não enxergo, calma. Ai, que horror. O que é isso, véi? O que aconteceu agora? Foi do nada, até muito do nada. Ela falou que tá queimando o rosto dela. Tá como assim, amiga? Mano. Deixa eu ver direito. Eu não consigo olhar. Deixa eu olhar direito, que eu tô com o olho coisando. Olha isso, mano. Mano, eu tenho que levar ela pro hospital. Tá saindo o negócio, mano. Cadê o celular? Eu vou levar pra ela. Coloca a minha internet. Cadê o Rafa? Caramba, eu não consigo olhar. Mano, olha isso. Olha o outro. Amiga, duro nada? Tá aqui em banda, amiga. Ah, vai cagar. Ridícula. Júlia, eu não enxergo. Eu não enxergo. Vai morrer agora. Não acredito que... Gente, o Rafa pegou na mão. Ele fez assim, ó. Ah, mano. Ele apertou. Oi, se fosse larva. Isso aí ia apertar assim, Rafa. Não, não, não. Não, não, não. Não, 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 não. Não, não, não. Não, não, não. Olha como é que ficou. Véi, todo dia são trouxas de cara. Pô, gente, eu demorei tanto pra fazer, Rafa. Todo dia é pra... Eu só ganhei pra lá. Deixa eu falar uma coisa. Deixa eu expor. Eu vou expor na internet. Agora são quase 3 horas da manhã. Acabei de ir no meu celular. E eu estou dormindo plena desde a meia-noite. Porque eu não aguento nada. Porque a gente nem voa amanhã de manhã. Elas ficam lá. A Morgan dorme 10 horas da manhã. Não fala muito que você vai dormir junto comigo. Foi mesmo. E se você me acordar amanhã às 7 horas eu estou de pé. Não, não. Eu não gosto disso, mano. Mas vamos ver. Por que você não caiu? Mano, gente... Porque ele não é ontário igual a gente. Ele chegou a levantar. Ele saiu lá do quarto da Julie. E veio correndo. Nossa, véi. Tipo assim, mesmo se fosse alguma coisa, eu ia pegar também pra ver. Cara, se eu tivesse acidentada com a cara estragada... Eu ia ver isso, mas eu vi que na hora era massinha, ó. Eu não vi, véi. É porque você estava dormindo. Ele ainda chegou mais quente. Ficou muito bom, mano. Ficou muito bom, né? Eu não consegui ver que era fake. E eu nunca caio, véi. Eu nunca caio. A Julie sabe disso. Eu mal consegui. Gente, eu estou ficando muito profissional. Como vocês arrumaram isso, mano? Mas enfim, mais uma. Mais uma. As pessoas me rodeiam, né? Trollagem, trollagem, trollagem. Obrigada, meu amor. Não, agora tira da minha cara, né? Obrigada, Rafinha, por estragar a trollagem. Desculpa, gente. Quem ficou até o final, comenta a hashtag tripofobia, que eu vou deixar o coraçãozinho pra todo mundo. Fechou, meus amores? Beijo muito vocês. Tchau. Agora eu vou dormir, pelo amor de Deus.